Jesus Cristo, verdadeiro fundador da Igreja Católica e de Jardias, de Vasconcelos, só há cristianismo, porque há catolicismo. Pedro, tu és pedra, e sobre ti será edificada a minha Igreja. Evangelho de Mateus, palavras de Jesus Cristo, portanto Pedro foi o primeiro católico no Ocidente. Deste modo, Jesus Cristo foi o próprio fundador da Igreja Católica. O que refiro não é apologia, porque sou ateu. Sem dúvida, a Igreja Católica é a Igreja fundada por Jesus Cristo, pois o referido deu tal incumbência a Pedro. É então, como tudo teve início na propagação do cristianismo, Pedro e Paulo, ambos difundiram o cristianismo no mundo romano, sendo os verdadeiros fundadores do cristianismo e do catolicismo. O significado católico, religião dos apóstolos. Paulo pregava para os escravos. Pedro, para o povo etrusco, originário da Ásia Menor, a atual Turquia. Os romanos recusavam o cristianismo. A cidade do Vaticano, como originou, sendo que a importância do Vaticano vai muito além da fundação do catolicismo. Com efeito, catolicismo, a religião dos apóstolos. Vaticano, o templo sagrado da fé propositada em Jesus Cristo. Entretanto, como nasceu a cidade do Vaticano, como centro do cristianismo, enquanto Paulo pregava para os escravos, Pedro dirigiu sua pregação ao povo etrusco, Sendo que o referido residia no local onde hoje está o Vaticano. Com efeito, o povo etrusco adorava outro deus, cujo nome, Vagicanos. O motivo pelo qual nasceu o Vaticano, como herança etimológica da divindade em referência. Pedro consegue converter o povo etrusco em cristão, Levando problema para o Império Romano. Naquele tempo histórico, quem não fosse adepto do deus do imperador, Era condenado à morte. Motivo pelo qual Pedro foi crucificado. Portanto, Pedro, em respeito à grandeza de Jesus Cristo, Pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Desta forma se efetivou a sua crucificação, Ordenada por Nero. Pedro, sendo que Pedro foi sepultado no cemitério do povo etrusco, Local onde hoje está o Vaticano. Determinado na época de Vagicanos. Quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, Quatrocentos anos depois de Cristo. Os padres fundam o Vaticano. A escolha da fundação foi determinada no local do cemitério, Onde estavam os restos mortais de Pedro. O cemitério foi preservado, Onde hoje sepultam os papas, O túmulo de Pedro. Está lá, como o primeiro papa. Por outro lado, A região entendida como Vaticanus. Hoje o Vaticano se deu em razão. Exatamente. Nesse local nasceu o cristianismo. Entretanto, Entretanto, No local onde está o Vaticano, Os imperadores Calígula e Nero Mandaram construir Grandes arenas Para matar O povo etrusco Era devorado Por leões A forma encontrada Para combater o cristianismo. Tudo o que resta Deste tempo histórico Além do cemitério remodelado O obelisco Sendo que Pedro foi O primeiro papa Em consideração ser Ao lado de Paulo Os fundadores Do cristianismo Os pentecostais Podem pensar Podem pensar Que são os escolhidos Por Jesus Entretanto, Jesus pediu a Pedro Para fundar a sua igreja Pedro é o fundador Da igreja católica Motivo pelo qual O catolicismo foi fundado Por determinação Por determinação De Jesus Cristo Deste modo O que relato Tem prova teológica Prova bíblica E histórica Assim sendo A ideologia Não funciona E de Jardias De Vasconcelos De jantar Devejate the O cheve o Obrigado.